Tá sem grana pra treinar e quer experimentar um método totalmente gratuito e online e de qualidade? Pra você que é iniciante, até pra você que quer correr uma maratona e baixar seu tempo? Então esse vídeo é pra você! Salve, salve, galerinha da zoeira! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma dica super interessante e relevante do mundo das corridas. Você quer correr, você quer treinar de graça com acompanhamento online, totalmente free, no Vasco, na faixa, tudo perfeito, bonitinho. E se você tiver um relógio da Garminha, você pode integrar os seus treinos, o seu calendário direto no seu relógio? Sim! Acompanhe esse vídeo que vai ficar bem bacana e eu vou te dar todas as dicas de como você pode fazer isso. Inclusive criar um planejamento pro ano de 2021 inteiro, correndo ou até pra outros anos aí, se você estiver assistindo esse vídeo no ano seguinte aí. Fica ligado nesse vídeo. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, se você curte o que a gente faz por aqui e ainda não tá inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos também. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo bastante. E no final, se você não curtir, pode tirar o joinha que não tem rancores. Beleza? Então, vou te explicar como é que funciona isso. A Garmin, sim, o site da Garmin tem um esquema de treinamento pra você totalmente gratuito. Você pode se cadastrar no site e você não precisa ter relógio da Garmin pra isso, caso você não tenha cadastro ainda. Você também não precisa ter relógio, como eu disse anteriormente. Você pode entrar no site, fazer um cadastro e fazer o seu planejamento de treino. Eles têm planilhas de treinamento desde o 5K até a maratona pra todos os níveis de corredor. Desde aquele que nem corre ainda, que tá querendo iniciar na corrida, até pra aquele mais experiente que quer evoluir na sua distância. Vou mostrar um passo a passo aqui de como que você pode criar o seu esquema de treinamento. E vou explicando na sequência como é que funciona esse programa de treinamento da Garmin. E nós já estamos aqui com o site do Garmin Connect aberto. Eu já tenho cadastro, mas caso você ainda não tenha uma conta no site da Garmin, você pode se cadastrar gratuitamente aqui. Cria uma conta, ele vai te pedir apenas nome, endereço de e-mail, senha, um cadastro super básico que você pode fazer em menos de 2 minutos aí. Eu, como já tenho senha, vou fazer o login direto. Acessando o site, você vai clicar no menu. Se ele não estiver aberto, tem essa setinha aqui onde ele abre o menu e vai acessar a opção treino, planos de treinamento. E assim ele vai abrir essa página aqui. Você pode fazer planos de treinamento para corrida, para ciclismo e para triatlo. Aqui como o canal é focado em corrida, vamos filtrar aqui apenas para corrida. Ele tem essa opção de planos Garmin Coach também. Eu vou fazer isso em um outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar bastante extenso. Eu ainda preciso entender um pouco melhor como funciona o Garmin Coach. Depois, aqui mais para baixo, rolando a tela, você vai ter esse planos auto-guiados, que é o objetivo deste vídeo aqui. Ele vai ter opções desde 5, 10, meia maratona e maratona para você criar. Tem a opção também Getting Started, que é para quem está iniciando, ainda não corre. Então, você quer iniciar na corrida e essa é a opção que você precisa. E o Improve Your Fitness, que é para quem já corre e quer manter apenas o seu condicionamento, sem uma data-alvo, sem um objetivo ainda em mente. E aí você pode reparar que ele tem os níveis aqui, Avançado, Intermediário e Iniciante. Sempre no exercício que você for entrar, ele vai ter essas três opções, Iniciante, Intermediário e Avançado. Do lado esquerdo, você pode reparar que o seu treinamento vai ter como base a frequência cardíaca. E do lado direito, ele vai ter como base a velocidade. São duas metodologias diferentes de treinamento, porém, a planilha basicamente é a mesma, apenas a referência que você vai ter de velocidade ou de frequência cardíaca no seu treino. Você pode optar por qualquer um dos dois que não vai ter problema algum. E aí você vai ver aqui, então, para Half Marathon Avançado, você vai ter 16 semanas com 8 exercícios por semana. Half Marathon, aqui a mesma coisa, Iniciante Marathon, 16 semanas, 3 exercícios por semana. E por aí vai, você pode escolher qualquer um deles que vai te atender perfeitamente, depende do seu objetivo. Seu objetivo vai correr uma meia maratona, uma prova de 10 quilômetros, uma prova de 5 quilômetros e por aí vai. Eu, para fazer um teste aqui, a gente pode pegar uma planilha de meia maratona intermediário. Vou pegar uma que é o nível que eu estou aqui. Vocês podem reparar que aqui ele está tudo em inglês, a parte da planilha. Mas no navegador Chrome, caso você esteja usando ele, você clicando com o botão direito, você vai ter a opção de traduzir para o português. Então, ele vai traduzir automaticamente ao pé da letra, na verdade, não vai ficar tão bem traduzido. Mas dá para entender, a gente consegue se entender com essa tradução automática do Google aqui. Então, tendo isso, você pode criar sua meia maratona informando a data de início que você planeja fazer, ou a data de finalização. O que é a data de finalização? Eu tenho uma meia maratona no dia 5 de maio, então eu quero que essa minha planilha termine no dia 5 de maio. E aqui você informa a data, ele vai fazer um planejamento de trás para frente, ou a data de início, que eu quero começar esse meu treinamento hoje. E no dia que ele terminar de fazer a planilha para mim, é o dia que eu vou correr os 21 quilômetros da meia maratona. Eu vou informar aqui a data de hoje para a gente fazer um teste e vou seguir. Aqui embaixo, ele já mostra mais ou menos o que você vai ter que fazer de treinamento dia a dia. Aqui nessa parte em azul, ele mostra a semana. Semana 1, 2, 3 e por aí vai. Se você for clicando aqui, é a semana 5, dia 1, você tem que fazer semana 5, dia 2. Aqui ainda não tem os dias exatamente, porque quando você clicar em programação, que é esse botãozinho azul aqui em cima, do lado direito, ele vai calcular de acordo com essa data e vai te mostrar um planejamento no mapa, no calendário. No mapa não, né? O juvenil. No calendário. Pronto. Aqui temos a minha meia maratona, que começa no dia 9 de janeiro e vai terminar no dia 30 de abril de 2021. Aqui eu já tenho o meu planejamento, mas se eu quiser vê-la no calendário, você tem no menu aqui, calendário. E ele automaticamente, esses esquemas aqui de cima são os treinos que eu já fiz aqui, né? A partir do dia 9 aqui. Estamos no dia 9 e você vai ver que já tem aqui iniciar meia maratona. Então, do dia 10 em diante, começam os meus treinamentos. No dia 10, eu clicando aqui, ele vai mostrar para mim, como se fosse um esquema de treinamento de aplicativo ou de relógio de GPS que vocês estão acostumados aí. Corrida 35 minutos e o desaquecimento aqui, pressionar o botão LAP, você faz o desaquecimento por um tempo que você achar justo. Aqui em cima ele fala de 5 a 10 minutos, você aperta o botão LAP quando você terminar os 5 a 10 minutos aí. E o esticamento que ele chama aqui não é mais do que um alongamento, tá? Dá para a gente entender, você vê que é meio que ao pé da letra, mas dá para a gente se entender aqui tranquilamente. E daí por diante, vamos no mais avançado aqui, intervalado. Treino intervalado, você faz um aquecimento de 10 minutos, depois você vai repetir 5 vezes, uma corrida de 3 minutos e um descanso de 1 minuto e meio. Depois um desaquecimento, que aqui em cima ele mostra, de 5 a 10 minutos. Depois um alongamento, alongamento você deve achar muitos exemplos aí até no YouTube gratuitos de como você alongar para a corrida após os treinos aí. Geralmente é um alongamento leve, nada de muito forçado para também não esticar muito a musculatura e zoar o barraco todo, né? E é isso, e aqui ele mostra todos os dias de corrida, dias que não tem nada de treinamento são dias de descanso, onde você pode aproveitar para fazer um fortalecimento ou investir num esquema de pilates, um yoga, um alongamento mais avançado aí, para complementar os seus treinos de corrida. E por aí vai de mês a mês, se vocês observarem, ó, fevereiro, março, ele disse que terminaria no dia 30 de abril, né? Aqui no dia 30 de abril, ó, finalizar meia maratona, eu vou na semana 16, dia 7, correr uma meia maratona no dia 30 de abril, que é uma sexta-feira. Pô, mas sexta-feira é ruim correr uma meia maratona. Então você, quando você for criar a sua planilha, você lembra que ele tem a data de finalização. Você pode colocar uma data de finalização de um fim de semana, um sábado ou um domingo, ou na data que você vai fazer a sua prova-alvo aí, ele vai calcular de trás para frente os seus dias de treino, e assim você vai fazendo os seus treinamentos tranquilamente. Mas Marcelão, você me falou que ele sincronizava, tinha uma vantagem aí de ter o relógio da Garmin. Mostra pra gente como é que funciona no relógio. E aí quando você for correr, se você tiver o Garmin, você vai vir aqui na opção de iniciar o seu treino, vai selecionar a corrida, no menu dele, de corrida, você vai ter a opção de treino. E indo pra baixo, você vai ter o seu calendário de treinos. Ó, aqui já vão aparecer todos os treinos que tem pra fazer, ó. Manhã, segunda, quinta, dia 14, sexta, por aí vai. Todos os seus treinos que você cadastrou no calendário, vão estar aqui. Quando você clicar aqui, ó, você pode realizar um treino, exibir, ó. Corrida 30 minutos e relaxamento até pressionar volta. E por aí vai. Todos os seus treinos vão aparecer aqui, e você pode seguir normalmente utilizando os seus esquemas de treinamento. até os mais complexos aí, ó. Aquecimento 10 minutos, corrida 3 minutos, descanso 1, repetir o 2 e o 3 por 5 vezes, depois o desaquecimento. Por aí vai. Bacana, né? E se você acessar a parte da corrida no dia que for o seu treino, ele já vai automaticamente mostrar se você quer realizar o treino que você tem pra fazer. Vocês viram aí, né, amiguinhos e amiguinhas? Um plano bem tranquilo, bem fácil de mexer, muito fácil de criar, e vocês podem fazer pra qualquer distância, desde uma manutenção aí, se você não tiver nenhum objetivo, até pra quem quer correr 5, 10, 21, 42 quilômetros, tem pra todos os gostos e todos os tipos de evoluções, todos os tipos de corredor, desde o mais iniciante até o mais avançado. E, como vocês viram também, no relógio da Garmin, você pode ter o seu treino direto nele, sem precisar ficar transferindo o treino, jogando pra cá, pra lá. Ele faz o planejamento completo, certinho, e o dia que você tiver que correr aquela distância, no dia do seu treino, só você dá o start no relógio, que já mostra o treino que você precisa fazer nesse dia. Lembrando que esse vídeo não é publi, é apenas uma dica bacana que eu encontrei pela internet e quis compartilhar com vocês. Vocês têm alguma dúvida de como funciona esse treinamento, coisas que eu não expliquei por aqui? Deixa nos comentários, que eu vou adorar compartilhar minhas ideias com vocês e a gente vai aprender junto a usar essa funcionalidade avançada pra todo mundo aí do mundo da corrida. Não esquece também de clicar nesse botãozinho daqui de cima, essa tartaruguinha, se você não estiver inscrito no canal, pra se inscrever e ajudar o canal a crescer. Não esquece do joinha também, do gostei, e de assistir esses dois vídeos que o YouTube sugeriu pra você. Um abração antes você chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!